Os alimentos prontos para o consumo estão sendo entregues em seis bairros, no Padre Urico, Sadia, Pinheirão, Cantelmo, São Francisco e São Miguel. As refeições começaram a ser distribuídas pelo município no último sábado e toda a logística de preparo dos alimentos, transporte e distribuição estão sendo feitos por servidores da Prefeitura. Os alimentos são distribuídos diariamente a partir das 11h30 pela manhã e a tarde após as 5h30. Ajuda graças a Deus que nós, às vezes, nós sofremos lá, tem uma tropa de netos juntos. Agora está meio difícil, agora estamos conseguindo se virar, agora, graças a Deus. Agora a coordenação do programa aguarda a participação de grupos voluntários da sociedade para colaboração com mão de obra, já que é necessário um grande número de pessoas na confecção e distribuição dos alimentos. Quem quiser colaborar pode procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social.